O técnico Emerson Cris escalou uma chapecoense com três zagueiros para tentar segurar o segundo melhor ataque da competição. Mas aos 38 do primeiro tempo, Soteu do Livre cruzou para o meio da área e Gun tentou fazer o desvio de cabeça, mas mandou a bola para o fundo das redes. Gol contra! No segundo tempo, a Chape pressionou o Santos, mas não balançou as redes. Vitória por 1x0 do Peixe na Arena Condá. Nós jogamos contra o líder do campeonato, com uma equipe bem treinada, bem montada, com grandes jogadores e a gente encurvalou esse time, tivemos mais posse de bola com esse time.